Vai começar o show da referência! O maior crocodilo do mundo chegou, chegou, chegou. Ele inova mais uma vez. É a união da fera e do homem. Para fazer você dançar. Com a sua mais nova evolução. Que o torna o maior. O maior e mais forte de todos. Uma criatura com uma versão jamais vista. Que desafia todas as expectativas. Todas as expectativas. O bicho bom. A maior tecnologia de todos os tempos chegou. Com um poder sonoro impactante. E um designer inovador. E completamente à frente de todos. Atenção caçadores. Bem-vindos a mais nova evolução animal. Ele chegou. Chegou. Ele chegou! Ele chegou. Tudo é um crocodilo. O bicho bom. O maior crocodilo do mundo. O maior crocodilo do mundo. Com a dentada. Com uma força incomparável. É tudão. É tudão. É tudão. É tudão. Cropodilo. Sua evolução não se limitou apenas à aparência física. O novo tudão crocodilo. O bicho bom. Com o seu poder de adaptação. Ele é o tudão do Pará. E traz um show eclético e diferenciado. Tocando de tudo pra você. Juntando o passado, futuro e o presente. O tudão crocodilo. Tudão crocodilo. Aqui. O bicho bom que chegou pra vocês, caçador. A dupla que é a referência em pressão do Pará. Chegamos. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Chegaram pra comandar. Chegaram pra comandar. Comandar. O bicho bom que vai te pegar. E aí, quilômetro nove? O bicho bom chega pra você assim. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima. Vai começar o show referência do Pará. Chegou a hora, budinho. Chegou. O tudão chegou, é hora do show. O tudão chegou, é hora do show. Alô, Bordidinho, comanda a parada. Solta o animal pra dar-lhe a dentada. Pra dar-lhe a dentada. Pra dar-lhe a dentada. Toma! Vai começar! Bora DJ Gordo, badinho pressão. Bora DJ Gordo, badinho pressão. Solta essa batida, os caçadores querem pressão. Solta essa batida, os caçadores querem pressão. Depressão! 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 Vai começar! Depressão! 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 Vai começar! Põe a mãozinha pra cima e grita Toma! Ponto após pro Diego! Ponto após pro Diego! Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Bate na palma, eu quero vir agora sim! O que pensa que eu sou? E não sou o que pensou? Libera, libera, libera! São amores, amores que matam Joga a mãozinha! E vai do quequeado, do quequeado, do quequeado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando E aí, galera do Quilômetro 9? Tá bom! Vai fogo! E doido! O Sede falou É show profissional, meu irmão! A referência tá presente! Joga no batidão, mãe! Eu meio avante, eu subi O todo tá comendo Geral soltando fogo e eu pudendo Pudendo, pudendo, pudendo Pudendo, pudendo Geral soltando fogo e eu pudendo Pudendo, pudendo, pudendo Pudendo, pudendo, pudendo Toma que, toma que, toma Toma que, toma que, toma Olha o back man Olha o super Mario Olha o back man Faça o cac em аdo Show… Chama, chama! Tem viadinho, santa A long axis Que passe o cac em ádo Da ponteira a cor de rosa O cac em ádo da ponteira a cor de rosa Faz o cac em ádo da ponteira a cor de rosa Caquiado da ponteira! Quem tem amigo, viado, dá um grito Quem tem amigo, é sapatão, faz barulho aí E quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha, conta comigo 3, 2, 1, exploda DJ Índio é bravo, porra Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma, toma canqueado Toma, toma canqueado Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá Vai pra lá, vai pra cá Esse é o canqueado da pantera cor de rosa Esse é o canqueado da pantera cor de rosa Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Esto tocando pra ninguém ficar parado Pra ninguém comer parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco pra fazer o caqueado Vai dançando vai, vai tremendo vai Deixe de pensar, deixe de endoidar Deixe de fazer o caqueado sem parar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desquiado, não quer saber de nada Ele é desquiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é fogo Esse cara é doido Vai no batidão, vai no batidão Vai no batidão, vai no batidão Toma, toma na pressão, toma, toma na pressão Lá vai fogo A pressão que você conhece tá no ar Tá doidão ou boladão? Tá doidão? Tá doidão, tá boladão, tá doidão Toma, putaria, que a galera é quem doida Toma, putaria, três, dois, um, amor É só putaria, é só putaria É só putaria Ai, 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 ai Jaquezinha, o francês de São Isabel do Pará Tá todo mundo na fronteira aqui hoje Vai começar, vai começar, vai começar Começou, começou, começou Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Pela, 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 pela A batida Pura, pula Pura, pula, pula Toma pra mais uma Toma pra mais uma Bota a palma da palma do chão e pina a pão do velho Bota a palma da palma do chão e pina a pão do velho Escremece, sim Olha como a tropa tá, olha como tá o faixa Olha como a tropa tá, meu beijo vai te viciar Vou mandar um refrão, não preciso de citar Vou mandar um refrão, não preciso de citar E, pro adão de um whisky no modo pitbull brabo E, pro adão de um whisky no modo pitbull brabo Seriga Fus cabelo dela Vai pitbull raivado Super raivado Aí GMATMT Esse é o DJ Paulinho Super raivado Tá tudo dominado, bonilho Super raivado Tá tudo dominado, tá tudo dominado Toma, 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 setenta de caqueado Tá tudo dominado, então bora Cadê o grito das virgens? Cadê o grito das sinceras aí? E a torcida do Pai Sandu, feliz da vida Quem é do Pai Sandu, joga a mãozinha pra cima Quem é do Rainbow, joga a mãozinha pra cima Meu amigo Fabrício Pinheiro da Red Blue falou A fronteira é cor de mal E quem tá feliz, bota pra cima E quem tá feliz, bota pra cima assim, ó Tá com o Taz de Boninho Cinco, quatro, três, dois, um E o bom do rei, vocês vão do bom Joga pra cima Treme, 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 treme Toma na pressão, toma na pressão Batida, na batida, na batida, na batida, na batida Só pras mulheres solteiras e pros homens solteiros aí ó Quem tá solteiro bota a Vamos e a direita pra cima Joga esse anzol e vai puxando o carretel Joga, vai puxando, joga, joga, vai puxando, joga, vai puxando 5, 4, 3, 2, 1, vai! É difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente Mas meu coração não Mulherada canta, vai! Me fez de benção Mas hoje não faz Eu não te quero mais Tá bonito! Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o posto do meu beijo novo pra nós Mais Que perde é quem traz Uhuuu! Mais uma pra soltar a voz aí ó Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro O nosso amigo pequeno Arinaldo Eu fui mas Ele também tá aqui curtindo o bicho bom Acho que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro O homem que comanda Eu tenho O barracão tu diz eu Você não quis me atender De rocha Eu só queria te dar E aí cede você a sua esposa Agora Agora Se quiser voltar Como mais um Pra sempre E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E aí cede você E aí cede você Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era o que? Era frágil demais Que não era capaz Quem 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 Eu, eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E aí cede você Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a noite antes de chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Start it now and bring this motherfucker down Só curtindo Batidão, batidão Tá com saudade de mim Eu sei de que me esquecer As mulheres tão cantando Amigo Leno Brau Ai o Leno Brau A pura de só de ouro né Leno Esse é o bicho bom Leno Brau Ele O Leno do Ouro De rocha Te diga aí Não pode jantar tudo Me esquecer de mim Igual o Júnior do Alveren E o Leno Brau Foi muito churrasco com açaí Oi tá lá no House Mix A cara dele tá igual do Fofon A cara dele Tá com saudade de mim Anda chorando Sente só esse aqui ó É Crocodilo E o andarilho tá pra lá e pra cá Já já do Croco O andarilho do Croco O TVB de hoje é casul Deu três giros nessa festa Três Do tempo que o nosso amor Era o seu foco E olha que esse espaço aqui é grande né Que me amou Que me amou Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração Não combina Nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei Pensei querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero Tudo é um Crocodilo O seu mundo é de hoje E mesmo que ele fosse Paria de nós Música de letra Grudo e de impressão Eu quero te falar Bale amor Devemos arriscar Amigo Jackson dos Cortes Fã número um do Gordo de Itanária Vem ver de um grande aviso Que é o Vinho Que eu estou de um lado Ele e o Fabrício Pinheiro Com o Pê do Fronteira Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor Cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Isso aqui é firme né Batidão do Melos Na íntegra Tudo é um Crocodilo É gostoso de ouvir É já O Tiago Balo Reis dos Periquitinhos O Sacolão do Econômico E agora É difícil Mas não vou desistir Esse amor Que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Agora vai Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Agora Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Com músico a saúde não tem Tremendo 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 Tô no rock Tome o grau E eu não tô nem vendo O gordidinho Tô tocando no passinho Tremendo Bala no corpo dela Bala no corpo dela Bala no corpo dela Bala no corpo dela Vai É tudo de família Porra Tudo de família Porra Bagulho Doido Porra Que fudeu Só dessa música Lembra você Eu Desordinário Falei contigo e eu assumo Tudo foi embora Tudo foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem Tudo é um crocodilo Preciso ouvir Ouvir quem me queres Pra sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Crocodilo Eu te perdi porra Eu te perdi por tão pouco Chega no som Já não sei mais Onde tu estás Tudo se for E é sempre nome Saudade, saudade Da marca Imperius No telão Brasil Onde tu estás Amigo Renan da RW Multimarca Homem que comanda RW Na Cidade Nova E na Barambaia E a marca é essa No telão aí Impérios e você Tudo a ver Essa é a coroa mais famosa Do Pará Segura aí Ela vem na cavalgada Tota tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Vai Não existe nada Em nosso caminho Aqui nos dois corações Um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracas Amigo da V Pronto aí O Yuri da KK Do Motos aqui Mas senti Não dá pra viver Tem que falar O amor você Tudo é um crocodilo E aqui Como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Lá vai fogo Me separei porra Torção, torção solteira agora Torção, torção solteira agora Torção, torção solteira agora E aí Brasil Bota a Miúzi diz no telão aí Agora meu patrão que de mal é Olha a marca do momento na cena aí Eita a Miúzi diz É a Miúzi diz no telão Brasil Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordo e tinha um pão tocando Eu não sei ficar parado Tinha um pão tocando Eu não sei ficar parado É, japa Só tu pra escutar por ele agora Vem de quatro, bota a mão no bagu-paco Tira a mão no rugubaco Esse é o DJ Paulinho É a Miúzi diz na cena Agora meu patrão que de mal é Marca do momento no telão aí Olha quando ela tem Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar Pega pit pegar Bora pit pegar Pega, pega As molecas já estão na vida As molecas já estão na vida Então fogo no parque Pegou o togo Pegou o togo Pegou o togo Pegou o togo O Dini Gordo tô na área E o Rock tá mil graus O Dini Gordo tô na área Vai! Vai, bate o bagulho! É o cara doido Joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Se você ficar cansada Você desce para o topo Fica uma vez Fica de novo Fica de novo Lá vai fogo A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Vai começar, começar a cutaria Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Sal, sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal e dá-lhe sal Hoje eu vou com o Minofinha Hoje eu vou com o Minofinha Fala peru, fala peru Fala peru, fala peru Fala peru, fala peru Usa posição pra mim E eu entre com o fudete Usa posição pra mim E eu entre com o fudete E tapó, e tapó Levanta a mão no baile Somente quem está debatido Levanta a mão no baile Somente quem está debatido Gordo e dinheiro pração Arregaçando tudo